Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados na hora de fazer empréstimos. A história do Estádio Olímpico do Mangueirão que completa 37 anos. Vamos acompanhar uma série de reportagens sobre a Feira do Vero Peso. No nosso quadro de direitos vamos falar sobre compras de imóveis. Hoje é quarta-feira, 25 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Em fevereiro do ano passado foram contabilizados pelo INSS 5 bilhões de reais em empréstimos realizados por aposentados e pensionistas no Brasil. O valor revela um alto índice de endividamento dessas pessoas. Um alerta para os cuidados necessários na hora de fazer essas operações de crédito. Várias famílias brasileiras utilizam os empréstimos bancários para quitar suas dívidas. Existem dois tipos de empréstimo pessoal, no qual o banco paga direto da conta corrente, e o consignado, que ainda é a melhor opção por ter as taxas de juros mais baixas. Se você tem condições de pegar um produto chamado crédito consignado, e você tem uma dívida altíssima no cartão de crédito, faça o empréstimo no consignado, abata, liquide o cartão de crédito e alongue o perfil da dívida no crédito consignado. Você vai ganhar com isso, tenho certeza absoluta, que vai dar uma suavidade financeira na sua vida. O uso exagerado dos créditos, principalmente os cartões, que têm taxas de 13% ao mês, muitas pessoas acabam se endividando. Segundo dados do Conselho Regional de Economia, cerca de 76% das famílias estão endividadas por conta dos cartões de créditos e cheques especiais. O primeiro passo para que o cliente realize seu empréstimo é pesquisar os bancos com as taxas mais baixas. E para que as fraudes sejam evitadas, é preciso fiscalizar os órgãos bancários. O Banco Central do Brasil, que é a autoridade monetária para fiscalizar. O que eu aconselho? Entrem no site do Banco Central do Brasil e verifiquem se, de fato, esses organismos que estão em privados, estão oferecendo, às vezes, fantasias, para não cair numa fraude. Com as chuvas, uma cratera foi aberta no quilômetro 40 da rodovia transamazônica nesta semana. Um micro-ônibus foi levado pela correnteza. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, uma equipe técnica está no local desde ontem para recompor a rodovia. A previsão do DENIT é que o tráfego neste trecho, seja entre Rurópolis e Itaituba, no sudoeste do Pará, seja liberado ainda hoje. Moradores do bairro da Cabanagem, em Belém, interditaram a rodovia Augusto Montenegro na noite de ontem para protestar contra os transtornos causados pelas chuvas na comunidade. Os dois sentidos da rodovia foram interditados pelos manifestantes. A Secretaria de Saneamento informou que está controlando os alagamentos com trabalhadores e maquinários atuando nos canais de Belém. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o dia amanhece nublado, com possíveis pancadas de chuva à tarde. A temperatura máxima é de 32 graus e a mínima de 23. Em Macapá, no Amapá, o dia é encoberto, com pancadas de chuva à tarde. O termômetro marca a temperatura máxima de 31 graus e mínima de 24. E em São Luís, no Maranhão, o dia é encoberto, deve chover pela tarde e à noite deve ser nublada, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 24. No nosso quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre os cuidados que o consumidor deve ter quando decide comprar ou financiar um imóvel. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as quartas-feiras, nós recebemos aqui o advogado Paulo Barradas, que fala sobre um tema dos seus direitos. E antes da gente começar esse bate-papo, eu lembro a você de casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou mandar as suas perguntas. E a gente começa falando, Dr. Paulo, principalmente quais são os cuidados que aquelas pessoas que decidem comprar aqueles imóveis na planta, ainda que serão construídos, que cuidados essas pessoas devem ter? Os imóveis na planta têm a vantagem de serem relativamente mais baratos, porque ainda vão levar um tempo para serem entregues. E tem a vantagem de eu poder, em alguns casos, ter uma mobilidade de alterar a planta do meu imóvel, dependendo das minhas necessidades. Então, o imóvel na planta, para alguns casos, ele contempla muita coisa boa. Mas aí tem um risco. Eu estou adquirindo um imóvel, estou pagando um bem que ainda não existe, ainda vai ser construído. Isto implica num pacto de confiança entre o adquirente e o alienante. Significa que o consumidor tem que confiar no seu fornecedor que efetivamente ele vai construir aquele imóvel ali. Então, antes de comprar, certifique-se que a construtora é séria. Certifique-se no site do PROCON, certifique-se no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, TJPA. Verifique se essa construtora não responde a outros processos por deixar de ter entregue imóveis na data certa. Porque é extremamente importante a confiança, a confiabilidade nesse contrato aí. Ora, se eu vou comprar um imóvel que custa 200 mil reais porque vai ser entregue daqui a um ano e me é razoável o valor, se esse imóvel me foi entregue daqui a três anos, o valor de 200 mil reais já não me é mais razoável. Então, o prazo de entrega implica no valor do imóvel. Por quê? Porque eu estou pagando aqui o imóvel que eu ainda não vou tomar posse imediatamente. Eu vou levar um ano pagando o aluguel ou usando um outro imóvel meu que poderia estar alugado. De qualquer forma, eu vou ter prejuízo. E só vou receber esse imóvel daqui a um ano. Mas eu posso me programar para isso? Fica razoável para mim dessa forma? Ótimo. Então, que seja desta forma. O tempo de construção, sabe-se, ele vai ser diretamente proporcional, ele vai depender da quantidade de trabalhadores que vão ser colocados na obra. Se a empresa tem que, daqui a um ano, me entregar o apartamento, eu estou usando o ano como hipótese, evidentemente, ela tem que empregar uma quantidade de trabalhadores na obra que me permita, daqui a um ano, estar com o apartamento absolutamente pronto. É possível que aconteça algum contratempo neste meio tempo aí, neste prazo? É possível que aconteça um contratempo? É possível que aconteça uma greve geral no país? Que pare tudo? Que, enfim, que não possa? E um pequeno atraso, ele normalmente é previsto no contrato. Mas, quando o prazo já extrapola aquele pequeno atraso do contrato, aí já está havendo má-fé. E, no mínimo, se a construtora ficou de me entregar em um ano, com um prazo de mais dois meses, e terminou, isso é tudo hipótese, tá? Isso pode ser modificado. E passado esse prazo todo, ela não me entregou o apartamento, no mínimo, ela vai ter que me manter em outro imóvel alugado, sob responsabilidade dela, no mesmo padrão do imóvel que eu comprei. E quando a construtora não cumpre com essas exigências, doutor Paulo, aí o usuário, o consumidor tem que entrar na justiça? Infelizmente, o consumidor tem que entrar na justiça. Eu tenho verificado casos em Belém absurdos. A construtora me diz assim, vamos continuar no exemplo de um ano. Vou entregar um imóvel daqui a um ano. O preço que você vai ter que me pagar até a entrega do imóvel é de 120 mil reais. Então, você vai me pagar X por mês. E na entrega do imóvel, você vai financiar, então, pela Caixa ou por qualquer outro banco. E eu vou lhe entregar o imóvel e, a partir daí, o seu relacionamento é com o agente financiador. A empresa deixa de entregar em um ano e ainda pretende, nos meses subsequentes, ao período que ela deveria ter entregue e não o fez, ela ainda quer continuar cobrando a mensalidade. Ou seja, aquele valor que nós acertamos vai ser alterado. Eu vou ter um imóvel, depois de um tempo maior, o valor dele devia ser mais barato. Mas, ao contrário, vai ficar mais caro, porque a construtora quer que eu continue pagando. Isso é inadmissível. Isto é uma agressão ao consumidor. É fazer, mil perdões, mas é fazer o consumidor de palhaço. E isto não é admitido em hipótese alguma. E o juízo tem sido o último recurso a que o consumidor pode buscar para garantir o tratamento digno de consumidor e dentro da lei. Está certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Realmente precisaria de mais tempo para a gente conseguir contemplar esse tema, que é muito importante. Você aí de casa, se ainda tiver dúvidas, você pode ligar, deixar a sua pergunta. Na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas responde aqui para você. Marcos? Cerca de 7 mil tilápias retornaram aos lagos da Praça Batista Campos, aqui em Belém. Os peixes tinham sido remanejados ao hangar, enquanto os lagos da praça passavam por uma limpeza. A praça possui quatro lagos, que de tão extensos rodeiam toda a Batista Campos. Dentro deles é possível ver as tilápias. São 7 mil, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Belém, espécie resistente a ambientes como esse. Ela foi introduzida por ser resistente às condições ambientais, entende? Ela passa por períodos, assim, digamos, se diminuir a quantidade de oxigênio na água, a tilápia é uma espécie que é mais resistente do que qualquer outra. Os peixes voltaram a habitar os lagos da praça essa semana. Eles foram remanejados enquanto os lagos passavam por manutenção. A limpeza dos lagos foi realizada entre os meses de setembro e outubro do ano passado. Pela quantidade de sedimento encontrado no fundo das estruturas, os técnicos da SEMA avaliaram que os lagos não passavam por uma manutenção há mais de 10 anos. O remanejamento dos peixes foi acompanhado pela SEMA para evitar a mortandade. Essa ação de limpeza dos lagos da praça, ela foi uma parceria da Prefeitura com a Organização Social para 2000. A Prefeitura entrou com a Cezã para fazer a remoção de todo esse resíduo sólido, todo esse resíduo orgânico do fundo dos lagos. E a SEMA e a Parada 2000 entraram com o manejo dos peixes, que foi retirada, que eles fizeram com rede de arrasto, porque é uma equipe especializada em manejo de ictiofauna. Fizeram a retirada, transporte e a reintrodução que ocorreu agora no último sábado aqui nos lagos. De maneira a perder o mínimo de indivíduos possíveis. A SEMA entrou com a fiscalização desse serviço, o acompanhamento, e também com a questão da manutenção, trocando a encanação dos lagos, toda a tubulação e resolvendo problemas de infiltração que estavam aqui ocorrendo nos outros lagos. Agora, com os peixes de volta aos lagos, é preciso que a população contribua, tenha a consciência ambiental para manter as tilápias. O ideal seria a população se conscientizar de que não deveria alimentar esses peixes, porque todo pão, pipoca, biscoito que eles jogam para alimentá-las, aumenta a quantidade de sedimento, esse material vai ser decomposto. O que elas não comerem, o material vai decompor na água e vai reduzir assim a quantidade de oxigênio dissolvido. A quantidade não fica a zero, ela não chega a zero, porque sempre tem sistema de aeração. Por exemplo, o chafariz, ele faz com que a água movimente, aumentando assim o oxigênio circulante. Em Belém, a escola estadual Tiradentes II recebeu uma ordem de despejo. A escola funcionava em um prédio alugado no bairro da Batista Campos e mais de 700 alunos terão que ser remanejados. A instituição estava instalada no local há 15 anos. Os estudantes foram dispensados e as aulas canceladas. A Seduc informou que os alunos serão relocados para outras unidades. Professores da rede estadual de ensino em todo o estado entraram oficialmente em greve a partir de hoje. Esta semana, em Altamira, houve um protesto. Segundo o Sintep, do município, os trabalhadores reivindicam o piso salarial definido por lei federal, o cumprimento dos pagamentos e a efetivação dos planos de cargos e carreira. Em frente a 10 Maúri, os professores estavam concentrados, com faixas e cartazes que cobravam do governo estadual investimento na educação e a valorização dos professores. Mais uma vez, os educadores do Pará têm demonstrado que não se curvam perante o desmando dos governos que não valorizam a educação. Por isso, a subsede de Altamira resolveu organizar esse ato em conjunto com todo o estado. Vale lembrar que não é um ato só em Altamira. Está acontecendo em Belém, Santarém, Marabá, Itaituba, em todos os municípios onde o Sintep e as subsedes estão presentes. Os professores lutam por reconhecimento em forma de remuneração. O governo hoje tem que cumprir com o piso reajustado de 13%, garantindo o PCCR, que é as gratificações, a oratividade, que é um terço, né, quanto o governo quer pagar, não quer dar, não. E é em tempo, é um terço da jornada. E outra é a jornada que vem junto. Jornada, oratividade, piso e outros direitos que nós temos. O ato foi em todo o estado. Em Altamira, três escolas paralisaram suas atividades. Os alunos também vieram apoiar a luta dos professores e também cobrar mais investimentos por parte do governo na educação, que para os alunos ainda precisa melhorar e muito. Sem professor, nós não teremos aula. E nós não estamos querendo isso, porque nós estamos praticamente iniciando o ano letivo e nós temos uma fome de educação. Então, isso que o governo está fazendo está sendo muito errado. Então, nós estamos aqui para reivindicar nossos direitos, tanto como aluno, como estudante e como professor. Não precisa ir muito longe, basta irmos às nossas escolas para percebermos o descaso com a educação, que perpassa desde a valorização do profissional até as estruturas físicas, bibliotecas, entre outras das escolas que a gente não percebe investimento nessas áreas. Haverá uma assembleia no estado do Pará todo e se ele não chamar categoria para dizer o que vai fazer diante do problema criado por eles, vai haver greve. E você acompanha ainda nesta edição a história do Estádio Olímpico do Mangueirão, que completa 37 anos. Vamos acompanhar uma série de reportagens sobre a Feira do Vero Peso. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de esportes. Este ano, o Estádio Olímpico Edgar Proença completou 37 anos de fundação. Atualmente, ele é referência no meio esportivo. Vamos conhecer um pouco da história do Estádio do Mangueirão. Criado em 1978, o Estádio Olímpico do Pará teve inúmeros projetos até chegar à obra final. E quem fez parte da criação do estádio tem muita história para contar. Olha, eu recebi um convite do então governador Alasside Nunes na década de 60, no início da década de 60, para projetar o estádio. Eu tinha poucos anos de formado, já tinha alguns projetos significativos realizados aqui no estado, na cidade, o que ensejou do governador o convite para que eu fosse o autor do projeto. Depois o estádio foi transformado em estádio Olímpico. Já foi no governo do doutor Almir Gabriel que me chamou e disse Alasside, vamos concluir o estádio, mas eu só concluo o estádio com uma exigência que não seja exclusivamente de futebol, que seja um estádio Olímpico capaz de atender todas as atividades olímpicas e com isso nós darmos realmente muito mais utilização do estádio e não ficar um estádio com pouca utilização. O Mangueirão, como é popularmente conhecido, tem capacidade para 34 mil pessoas. Já foi palco de grandes eventos religiosos como o Corpus Christi e hoje realiza vários eventos esportivos para a população paraense. Provas do grande prêmio de atletismo, jogos dos maiores times paraenses e até a seleção brasileira escreveram a sua história no gramado do Mangueirão. Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, estão sendo feitas propostas para que sejam feitos outros eventos esportivos aqui no Pará. Temos bastante planos, mandamos convite para a CBF para que possamos ter o privilégio de ter vários jogos aqui, estamos aguardando a resposta. Vamos a Brasília conversar com o ministro para que ele possa nos dar um suporte melhor, para que a gente possa dar uma nova cara também para o Mangueirão. Temos bastante planos sim para o ano de 2015, tanto na área de reforma quanto na área de competições. Hoje, ver o Mangueirão como o estádio olímpico de referência é motivo de orgulho para quem o planejou. Tenho um amor muito grande por isso aqui. Você não imagina o quanto eu luto para defender coisas que ocorrem aqui dentro. E eu fico satisfeito quando vejo que a atual administração da CEL está me chamando para me consultar, para dar ideias, porque houve gestões anteriores que simplesmente me ignoraram e foram fazendo ao meu prazer reformas que são muito prejudiciadas ao Estado. Inclusive, dentro desse ciclo que está se começando agora de reformas, de recuperações, nós temos que considerar uma série delas em função do que foi feito errado sem que houvesse uma assistência técnica do autor do projeto. A Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Pará completa seis anos na próxima terça-feira. Haverá uma programação especial para celebrar a data. Entre as atividades, será realizada uma oficina de criação e validação de ideias. A participação é gratuita. Para se inscrever, basta enviar e-mail com o nome completo e contato para piebt.ufpa.br ou ligar para o número 91, que é o código de área, 99201, desculpa, 99201 8022. Hoje, a Força Aérea Brasileira abriu inscrições para o preenchimento de vagas na instituição. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. Marcos, são ofertadas 142 vagas para o estágio de adaptação à graduação de sargento em duas modalidades. As inscrições podem ser feitas no site da Escola de Especialistas da Aeronáutica até o dia 21 de abril. A taxa é no valor de 60 reais. Os interessados não podem ser menores de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2016. As provas acontecerão aqui em Belém e em várias outras cidades do país. Para mais informações, basta acessar o site www.fab.mil.br. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. No próximo domingo, às 5 da tarde, a comunidade quilombola de Itacoã Miri, localizada no município de Acará, no nordeste do Pará, poderá ver o resultado das oficinas do projeto Batuque Afro Amazônico, realizadas neste mês de março e que capacitaram jovens e adultos da comunidade. O objetivo do projeto é a valorização da cultura negra traduzida nas mais variadas linguagens da arte. O espetáculo Batuque Brasil África será apresentado no centro comunitário da localidade. O Corpo de Bombeiros de Altamira promoveu uma aula prática para os alunos de Engenharia Ambiental da UEPA, no município. Foi uma manhã inteira conhecendo, na prática, o que eles estudam na sala de aula. Os instrumentos diários do trabalho dos bombeiros estavam ao chão. Dessa vez, eles não foram usados para fazer um atendimento de emergência, e sim para uma simulação feita para os alunos da UEPA, como complemento para o curso de Engenharia Ambiental. O Corpo de Bombeiros realizou a aula de conhecimentos básicos e passou naquele pouco espaço de tempo um pouco do seu trabalho. E a gente disponibilizou essa manhã para poder passar exatamente, pelo menos, uma parte do nosso trabalho, das finalidades do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, no município de Altamira, que se estende para todo o estado, para que eles possam ter conhecimento e até no futuro repassarem, que vão ser multiplicadores. Como são profissionais que estão formando na área de Engenharia Ambiental, com certeza, daqui a um tempo, estarão à frente de alguma empresa, ou multiplicando isso através da educação. Para os alunos, o momento foi uma oportunidade de ver, na prática, um pouco do que é visto na sala de aula, nas apostilas. Eu acredito que é muito importante, porque a gente está tendo a matéria disciplina de análise de risco ambiental, e a gente está conhecendo os procedimentos de salvamento de vidas aqui no Corpo de Bombeiros. Eu acredito que vai ser de fundamental importância até para a nossa formação, para a gente atuar futuramente. Se a gente precisar e necessitar do Corpo de Bombeiros, a gente já tem maior conhecimento do qual o papel que eles fazem na sociedade. Os nossos alunos estão cursando o quinto ano de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Pará. Então, dentro da disciplina que a gente vem trabalhando com eles atualmente, que é o Trato dos Riscos Ambientais, a gente faz essa visita para ratificar os conhecimentos que a gente repassa na teoria na sala de aula, que é conversar um pouquinho sobre os riscos, o que esses riscos em potencial podem causar enquanto acidente natural, acidente tecnológico, para que eles conheçam um pouquinho dos equipamentos que são utilizados nessas ocorrências, quais são os procedimentos que devem ser adotados nessas ocorrências. E eles, em particular, gostam bastante, porque eles têm a oportunidade de ver na prática o que a gente repassa nos livros e no material didático. A Escola de Música da Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para a oficina de iniciação ao estudo de violino para o ano de 2015. Ao todo, são 38 vagas para estudantes entre 5 e 19 anos. Seis vagas são para candidatos com deficiência visual. As inscrições são gratuitas e iniciam hoje e seguem até a sexta-feira. A Escola de Música da UFPA fica localizada na Avenida Conselheiro Furtado. Mais informações pelo telefone 91, que é o código diário, 3242-6833 ou no site da UFPA. Belém foi fundada em 1616, em meio a tantas construções que compõem a paisagem da capital paraense. Uma das mais importantes e imponentes é o complexo do Vero Peso, que nesta semana completa 388 anos. Desde 1616, a cidade de Belém foi ganhando forma com construções que ainda hoje fazem parte da paisagem deste lugar. Às margens do Igarapé-Piri, foi construído o Forte do Presépio e depois dele outros espaços importantes, como a Igreja de Santo Alexandre. Música Às margens desse mesmo Igarapé, foi estabelecido o ponto de chegada e saída de embarcações. Dessa demanda, nasceu o que hoje chamamos de Vero Peso. Música O governador Mor, na época, Francisco Coelho, percebeu essa intensa atividade e solicitou em 1687 para que a coroa oficializasse um entreposto comercial para aferir essas mercadorias. Em 1688, então, foi inaugurada a Casa do Averro Peso, com a função de mensurar essa atividade alfandegária. Em 1839, a Casa do Averro Peso parou de funcionar, transferindo para a recebedoria provincial o recolhimento do imposto. Mas a feira, que já acontecia nesse espaço, ganhou força para chegar à forma que conhecemos hoje. O Verro Peso, ele atravessou, com o final da função de alfândega, se criou a tradição da feira, porque a feira foi acompanhando esse processo e, por essa tradição, ficou sendo reconhecido como o Verro Peso. Então, aí nós temos o Verro Peso. O Verro Peso é o lugar por onde passa o sírio de Nossa Senhora de Nazaré no mês de outubro e o espaço tem ligação histórica com essa grande festa. Em 1855, a berlinda da procissão ficou presa em Lamassal e os comerciantes providenciaram uma corda para ajudar em sua retirada e, assim, continuar a procissão. E o Verro Peso também é um portal de fatos históricos importantes, como, por exemplo, a primeira vez que a berlinda, o carro que levava a imagem, a berlinda foi, então, puxada por uma corda. Aos poucos, outras construções foram completando o, então, complexo arquitetônico e paisagístico do Verro Peso. O Verro Peso, ele representa esse ícone do turismo cultural, onde se pode perceber, desse desenvolvimento da atividade, esse espaço de convivência, um espaço onde quem frequenta, quem vive, quem trabalha, tem essa experiência dos labores, dos saberes, da troca de saberes de quem vive no Verro Peso, quem frequenta o Verro Peso. Em 1977, todo esse complexo foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A partir do momento que ele foi tombado, ele tem um reconhecimento institucional e jurídico para o seu processo de preservação. Então, ele tombado em 1977, enquanto patrimônio arquitetônico e paisagístico, ele recebe com mérito esse direito de preservação. Isso resguarda o local para que ele seja sempre percebido pela sua importância e preservado pelo poder público. Este espaço foi construído em 1688. Passou por diversas intervenções, assumiu muitas atividades, foi reconhecido como patrimônio cultural. É hoje ícone do turismo, portal cultural e histórico, e um importante espaço de trocas de experiências. O Verro Peso, ele representa esse ícone do turismo cultural, onde se pode perceber esse desenvolvimento da atividade, esse espaço de convivência. Um espaço onde quem frequenta, quem vive, quem trabalha, tem essa experiência dos labores, dos saberes, da troca de saberes, de quem vive no Verro Peso, quem frequenta o Verro Peso, e até mesmo com seus sabores, a parte da diversidade de frutas, da diversidade do pescado, do marisco, das ervas. Então, o Verro Peso, ele é esse ícone fundamental, esse grande portal sobre a história da paisagem e assim como dessa convivência histórica entre feirantes, entre passageiros de Belém, turistas, enfim, é uma grande representação, um grande ícone do nosso turismo cultural. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.